Música Na quarta-feira, 8 de março, a Agência Lotérica, Lagoa Loterias, da Caixa Econômica Federal, não realizou atendimento externo. Segundo informações, o motivo seria a troca de titularidade do estabelecimento. Com isto, clientes que necessitaram atendimento tiveram que procurar outros estabelecimentos para pagamentos de contas. Filas se formaram em outros agentes credenciados para pagamentos de contas e os clientes tiveram que ter um pouco de paciência para serem atendidos. Música Música